E aí galera, beleza? Hoje eu resolvi falar sobre um assunto interessante Sim, eu tô de raiva dentro de casa porque eu vou sair agora Então O que eu queria falar hoje É sobre aquela Aquela velha coisa Dos sonhos Vou baixar aqui Nossa, que solzão É que tipo Vocês provavelmente assim como eu Já devem ter acontecido aquela coisa assim Tipo Tu tá dormindo profundamente E tal Daí tá sonhando com alguma coisa E daí por algum motivo tu acorda Tipo uma coisa assim que Bah, tu queria muito, sei lá Tu quer comprar um carro Quer comprar uma casa E é aquele sonho pesado assim que tu consegue alcançar Um objetivo Tipo, bah, sei lá Quero comprar uma Mercedes Daí eu tava sonhando que eu consegui comprar minha Mercedes E daí do nada tu pega e acorda Só que daí Como tu tava naquele sonho bom Quando A nossa primeira reação depois de acordar de um sonho Desse tipo de sonho É querer voltar pro sonho Me diz se tu nunca Tava dormindo e tal Daí acordou No meio de um sonho assim Legal e não Bah, vou voltar pra cama Tentar voltar pro sonho Isso é meio difícil Porque tipo Tu não deveria ter que Querer voltar pro teu sonho Tem que querer acordar E fazer as coisas Andarem Tu tem que correr Atrás do sonho Não querer voltar Pra cama Pra sonhar de novo Tem que realizar E o sonho é um negócio Meio Meio engraçado Porque ele é um negócio Teu inconsciente Tanto que tu tá sonhando Teu cérebro tá tentando De mandar uma mensagem Que tu tem que Correr atrás das coisas Porque só Só assim tu vai conseguir alcançar O que tu tá sonhando De graça não vai cair no teu colo E o maior erro do ser humano é esse É querer colher o que ele nunca plantou Então Não adianta só tu ficar sonhando Se tu não Enquanto tu tá acordado Tu não tá buscando aquele objetivo E se tu tem um sonho Alguma coisa que tu quer buscar E tal Tu tem que ir Tem que ir atrás Porque E outra coisa que eu queria falar Isso é uma reclamação Porque meu Deus Cara A gente tá em 2019 E Não tem máquina de cartão Velho Eu vou no lugar Não tem máquina de cartão Pelo amor de Deus Isso aí é uma coisa Que eu não consigo entender Não existe máquina de cartão Nos lugares Fui na rodoviária Agora mandar um Um pacote Pra outro estado Não tem máquina de cartão No lugar Pelo amor de Deus Ah não No sistema No amor de Deus Eu não aceito Que em 2019 Ainda tem um lugar Que não tem uma máquina de cartão Eu tenho duas máquinas de cartão Em casa Na gaveta O PagSeguro É 100 pilas Tu paga lá E pega uma máquina de cartão Minha carteira Eu ando só com o cartão de débito E é isso Não ando com o dinheiro Mas eu só queria reclamar disso Então E hoje é sexta-feira Vou fazer minha batida de novo Mas eu não vou filmar Porque Toda hora Eu botar isso aí É encher o saco Foco 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 não tá me achando Ei Haha Festa 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 da Manuela Não? Festa Festa Ah, festa! Ah, festa!